Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Fala galera, antes de começar o vídeo que a gente vai fazer o Filho Entrevista 2 Então, eu tenho que falar, é Se inscreve no canal e deixa o like Gente, eu tenho um desafio, eu duvido vocês deixarem o like antes de 3 segundos, hein Eu vou contar, hein 1, 2, 3 Quem deu o like e se inscreveu, tá de parabéns, gente Manda pros seus amigos no Instagram, manda pra todo mundo Agora vamos começar o vídeo, pai? Vai pedir pra assistir a ver o seu canal também? É, gente, se inscreve no meu canal Qual o seu canal? Fala João Vitor Mota Então vamos lá, vamos começar Filho Entrevista Parte 2 É Gente, aqui eu não tô com muita ideia pra inventar, então eu não tô vendo aqui O que eu já fiz que mais te deixou orgulhoso? Tem que pensar Eu sei Faz a segunda aí, enquanto eu vou pensar Eu já perguntei Fiz alguma coisa que te deixou assustado? Já Quer? É, fez merdinha Quando você era pequenininho, você uma vez escalou Você lembra disso? Escalou a tela lá do apartamento, ficou pendurada na varanda No sexto andar Com o cachorro mordendo, arrancando sua fralda Ai, eu lembro O que eu faço que te incomoda? Precisa ser teimoso, não obedecer Quando a gente fala, tem que falar uma vez só, né? Ficar falando uma de vezes Já pensou no número um? Não, vai fazer o número um É Você gostaria que eu mudasse em alguma coisa? Deixar de ser teimoso Um defeito e uma qualidade Uma qualidade? Você é muito amoroso Um defeito que você é teimoso É Uma lembrança boa quando eu era Bebê Porque criança ainda eu sou Bebezinho Lembrança boa? Ah, não tem lembrança mais Só tem lembrança boa Deixa eu ver Não é Ah, botava pra dormir dormir, né? Agora tem que ficar mandando Vocês assistiram algum vídeo meu? Se sim, o que é seu? Ah, muito legal Eu assisti todos o seu canal Muito legal E ele faz sozinho, gente Não tem editor, não tem nada Ele já fazia antes de eu ter canal E eu fui ver depois de ter canal Porque eu não usava muito o YouTube E agora eu ajudo ele com algumas coisas e tal Mas ele faz tudo sozinho E gente, hoje eu também postei um vídeo Esse vídeo vai ser estreado quando? Não, já foi Isso já foi Mas quando o seu entrar Isso aí já vai ter passado depois Mas sempre foi ter Uma vez por semana Deve ter vídeo novo no canal dele também Gente, eu não consigo fazer todo dia Porque eu tenho aula E às vezes não dá tempo Porque às vezes eu tô sem internet Às vezes... É, todo dia só pra quem tem equipe Vamos lá, faz mais pergunta Eu tenho alguma mania? De não querer suar o nariz Não vou falar o outro pra não te queimar É... Qual? Não, não tô doido Uma outra mania Não largar o celular Não largar o celular Que é o inferno Quando você lembra da minha infância Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Amor Amor O que eu já fiz que você não gostaria que eu fizesse novamente? Ah, ser mal criado Isso de ter subido na varanda Você sabe que não pode mais fazer isso É... Acho que é isso Se respondam Agora só falta o meu pai ter pensado Ah, da primeira, né? Que eu já fiz Ah, quando você ganhou medalha de melhor aluno Quando você faz coisas incríveis Quando você... Então quando você tá falando do pulmão e da escola? É, de tudo Tá Gente, então esse é o fim, né? Que tinha só... Tag, né? Pai e filho É tag Pai e filho Tag Um dia No meu canal Eu vou fazer assim Meu pai me entrevistando Combinado Então se inscreve no meu canal, gente Se inscreve no canal Do meu pai Vamos deixar na descrição aqui então O link do seu canal também, né? Pra facilitar pra todo mundo É Pra não ter que procurar Que tem vários Ombito Morta Canais Então Aí Vamos deixar aqui na descrição Gente Me segue Lá no Instagram Segue o meu pai no Instagram Muitas frases com o Bruno Mota Então é isso aí Até o próximo, né? Até o próximo Tchau Tchau, gente E também Rapidão Antes Se inscreve É... Me segue lá no Facebook Fala o nome, né? É Zoom Vitor Mota Então tá bom Também tem o Facebook do canal, tá? Muitas frases com o Bruno Mota Instagram do canal Muitas frases com o Bruno Mota Meu Instagram é o pessoal Mota Underline Bruno E também tem os blogs que a gente faz Que é o Design Mundo E o Lifestyle Mundo É isso aí, galera Até o próximo vídeo Boa semana Beijo Beijo É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós